oi galera negócio é o seguinte estamos de volta aí o que que foi homem o que que foi o que que deu tá com dor na garganta não tá me dando Bob Esponja você fez ali tá pronto mas enfim trazendo para a passada hoje o episódio 25 da Fazenda Multivídeo Foch oi Pia bota interessante que foi o os implemento ecolopsita ali homem o Zazinha eu chamei isso aqui de mega ariculhador porque ó é um negócio totalmente diferente dos recolhedores normais que a gente já utilizou aqui e ela é bem útil para grama cara da que dá para fazer que dá para nós fazer é utilizar do modo correto depois quer cortar a grama lá do jeito normal né é espalhado depois a gente só vir virar a grama depois a gente junto faz o fardo de grama com ele eu ia comentar para usar minicefadeira mas não vale a pena com ele né né quando não daí dava para usar até dava nós pegar aquela da crone deixa eu só achar aqui ó que ela se fodeira da crone aquela que vai cortando na na parte da frente apesar que nós temos um mod é apesar que nós temos um mod agora Zé eu só não sei se tá ativado a DLC naquela eu acho que não tá não tá ativada mas nós temos aquela não tá sim tá sim tá sim tá sim tá sim aquela DLC para cortar a grama lá tá ativada não foi uma nova que nós recebemos um poucos dias atrás essa mesmo acho que nós nem chegou a ver ela né nós nem mexemos com ela ainda como que é como que é o nome dela aí alguma coisa no H é rei for pack onde que tá isso homem meu Deus eu acho que meus óculos não devem tá bom eu não tô achando ela tá lá em cima do lado da cubotapec né lá em cima eu tô em mod de DLCs cara esse aqui parece muito ser autorzinho da Alpine Spencer cara que tinha no farm no 19 cara é as mesmo homem é muito parecido da Alpine pesada caso for da Alpine alguém coloca a hashtag Alpine isso aqui me lembra muito da DLC Alpine Spencer cara tinha aquele mapa dos montes suíços lá que quando começou as fábricas que tem as já olha o easter egg do farm 22 no farm 19 eles deram easter egg de fábrica colocando fábrica de queijo dentro daquele mapa Zé eu tô vendo lá começou este leg e começou a mostrar uma coisa que não era mostrar então é a fábrica de chocolate de queijo no 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 mapa Alpine até eu acho que eu fiz série numa palpina tem vídeo mostrando ele eu não cheguei a jogar lá eu vou devolver oi eu vou devolver as ensinadeirinha eu ia comentar que eu e o portuga trabalhamos naquele mapa lá eu tô ligando eu lembro que era uma adolescê era a última adolescida forma 19 isso última adolescê até eu vou levar o trator Zé que que eles vão aprontar de bom hoje porque os fardos já estão feitos utilizamos a nossa mega infardadeira mudamos a plotagem da coletadeira nos episódios anteriores e hoje o que o que que nós tem hoje de bom além de nós né que são o bom aqui que mais que tem tem nós de novo mas que nós de novo eu entendi nós e ovo nós de novo então nós de novo então nós e os ovo também é que meu sol tá abaixo eu tô percebendo eu não tenho fé meu sol tá abaixo vamos trazer os caminhão aqui cara hoje hoje vai carregar ração a gente já levar lá para o galinheiro e aí eu vou na câmera de dentro homem que você o motorista de caminhão no mínimo na câmera de dentro para simular né né faltou agora o DJ Wagner só aquela coisa que vai me dê papai eu lembrei agora e aí meu comparsa é difícil usar o sistema nesse estilo que será cara eu acho que não é no mouse não né é para ser isso mesmo tá vendo no meu mouse não funciona eu quero até curioso agora eu acho que no mouse não é peraí vamos ver aqui eu acho que é assim só não tá tá ah o meu a vez tá funcionando o banco a vez do coisa é que o meu também o meu o meu o meu o meu não 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 tem nada f1 retirar cano é o opia e não só o muita de ornitorim com a gente nossa tem um monte de cano para retirar tem cinco anos dois aumenta o tamanho e levantar eixo e depois o baixo não animal tá vazio e eu que vou colocar cano não é se quebra descarregar cara é que o que acontece ó na vida é na vida real ou não fora do jogo aqui né é a gente então esse estilo aqui de ração aí tem tipo uma rosca sem fim que o papo pode descarregar aí esse cano vai em cima do silo ano no aviário essa rosca sem fim ali né deve usar bastante ela não tem fim ela vai tocar ali vai puxar a ração vai jogar dentro do do silo entendeu viu que interessante pesado ó faz o seguinte pesado se você conhece algum amigo aí que é motorista de caminhão araçoeiro marque nos comentários fala para ele me ver aí se nós tá fazendo certo nós precisamos de alguém algum profissional ó não igual eu que bateu no posto nós precisamos de um profissional que que vai falar tá certo é assim mesmo e se não for você agradecemos os que encorregir nós aí faz é isso aí né cara a raçoeiro a caminhão da metalúrgica lá que eles têm uma frota de caminhão raçoeiro mas o que que estraga suspensão dos caminhão homem tá do peso e só essa de chão praticamente tá vendo e o motorista é cumprir horário né ó eu queria arrumar um serviço de ação zero cara pega uma experiência boa só que aqui tá difícil cara acho que eu vou ter que ir para outro estado para poder ficar eles quase precisam de motorista né e vai ter que vir por aí né o Rio Grande Santa Catarina eu acho que eu vou ter que se eu quiser trabalhar mesmo caminhão eu vou ter que ir para esses lados aqui na minha região aqui não um ano e um ano e dois meses quase já e nada de serviço pesada para quem não sabe na vida real vai que não consegue agora no vídeo deve ter alguém assistindo aí pô Piazada o forte ele fez a qual qual que é a habilitação lá que tu tirou lá Piazada explica para Piazada aí o negócio aí eu fiz a carteira C mas eu se eu tivesse dinheiro e tivesse trabalhando já já podia fazer carteira aí e os cursos né curso eu tenho idade já para fazer então Piazada quem aí ó tiver uma oportunidade na vida real eu sei se souber de alguém para indicar o Foch ele tá tempo já procurando aí Piazada na vida real agora falando bem sério não estamos bobeando né Foch falando sério mesmo então quem tiver pode entrar em contato com ele através dos comentários dos vídeos no canal dele lá Piazada chega lá no canal Fochigamers se souber de alguém aí e espero que não ele não vai dormir igual no jogo tá não se preocupe é diferente dos esquemas né Fochig que ele é outra coisa é trabalhar jogo aqui porque a gente trabalha aí né a gente tá trabalhando aí e depois ali na noite aí a gente cuida eu cuido da minha criancinha daí depois a gente né aquela questão que nós explicamos ontem até a mesma coisa é tudo cheio e tá dando certo como é que fez a primeira tampa tem que apertar Z só que eu te recomendo você vim da da primeira tampa para trás ó vem aqui é enche essa aqui primeiro ah tá aí né aham só que eu acho que eu acho que não vai eu acho que não vai ter para nós dois aqui cara a sério que tem que encher um por um aham tem que encher um por um rapaz eu tô vendo como é que eu conheço um caminhão araçoeiro ah verdade ele é dividido tem compartimento né é eu esqueci que ele tinha compartimento ó eu não eu não vou encher eu encher os dois primeiros dois últimos eu vou deixar para você encher porque senão você não vai ter nada para você encher mano é trigo que tu tá levando Piazada na moral na moral um pedo bilão é trigo ou não não é de fé mesmo Piazada não tô usando não é isso é bem como é que vai ter que ir para frente e daré é abre abre aperta Z de volta para que eu tô estacionando melhor que é a porta Z de volta de vai abrir outro compartimento de se carregar o outro próximo sim é é que eu fui um pouquinho para a porta Z de volta para trás Piazada por causa do encher ali né e agora vai para frente e aí volta de ré aham só que na vida real dá para nós mexer no no cano lá né e a vida real assim vai mudar na vida real assim vai mudar na vida real ali enche por aí e daí para descarregada aí eu coloco o cano não é tipo não dá para para encher mexendo no cano para não precisar ficar ainda duré na vida real assim eu acho né ou não ou não dá para mexer no cano eu acho eu não acho que não cara não sei como é que como é que é os compartimentos na vida real eu nunca cuidei ó e alguém souber é pesado faz a boa para vergonha nós aí é o a frota dos eraçoeiro aí ó ó vai encher aí eu acho que vai alucinados da eração hoje pesado ó ó não sei se vai encher Pia deu 90 encheu 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 ah que morena vambora deixa eu tentar ver se eu consigo encher o meu aqui vai lá tu não encheu não eu enchei só quatro compartimentos como falou eu tenho mais é que eu queria deixar para tu encher ver se ela dá que dom eu acho que tá quase vazio lá e vai lá para frente não poder mandar um abraço não não vai dar boa ó o peso ó o peso que é a operação para o forte é pesado é pesadinho o jogo tá com a física bem bacana agora negócio de peso né também mais realista agora tá mesmo alucinados maioros o ganhão na frente que eu vou atrás caraca tô com 3031 e você tá com quase 24 25 e isso não é É mais forte que o Teu. Sim, dá pra perceber só no aranque. O Teu já despacha mais, ó. Abaixou o Zé, abaixei. Só que é pra deixar a bazuca junto, Teu. Eu ia falar, o Teu tá tão forte que a bazuca tá indo junto, né? Capaz, né? Isso daqui nós vamos levar lá pra aquela parte que nós tava com os bichos lá. Olha umas galinhas. Galinha? Galinasse. Na aviária lá. A gente vai ter que comprar a aviária com a aviária. O Teu despacha mais que o meu, Zé. O meu tá, o Teu número aqui, 24, o negócio é 25, 30. O meu tá 17, tá 18, 16, 15, 14. Ih, tá parando? Quantos mil litros você tem? 27. Ah, você tem 7 mil litros a mais que eu. Eu tenho 20 e 436. Ah, tá explicado então também o porquê do despachar mais. que o físico aqui desse farm funciona melhor, né? Aham. Vai parar meu caminhão, Pé? Deixa eu ver aqui, não é que eu tenho que entrar, peraí. Não era pra lá por cima? Tu não foi irado? Não, tá certo. De fé? Aham. É, por cima dali e por aqui também dá. Dá pra levar por cima e por baixo? Ih, louco. Sai daí. Não. Sai daí. Não, não é de fé? Tipo, não dá pra levar nos dois? Essa conversa do cara, dá pra levar por cima e por baixo. Não, mas dá pra levar nos dois ou não? Ou é só por um lugar? Sai daí nos dois. Nenhum lugar dá pra levar. Pé, eu tô levando tudo por trás. Lá ele. Não dá pra levar em nenhum dos lugares. Agora, Pé, vamos bater o horário. Vamos pegar os caminhões aqui, ó. Clap. Embala. É isso aí. Tem um mata-buro aqui. Eita, quase matou o buro em cima. No caso, era eu. Virar o caminhão, olha, dessa. Não brinca? Será que nós estamos no lugar certo, Pé? Aham. Ó, Foch comendo faixa. Eu, uuuh. Pega o líder. Bora, Otimus Prime. Vai lá, com o Bombo B tá atrás. Ó, Bill. Eu sou o Otimus Prime. O Otimus Prime. Eu sou o Bill. E eu sou o Bora-Bill. Ah, não. Ô, louco, palhaço. O que tá fazendo aqui a minha ideia, assim? Vi aí, ó. Tu queria tombar ou tu fez a curva errada? Não, não. Eu fiz a curva errada. Eu te segui. Parecia o mod de follow me agora. Pai, raço. Eu tô se passei aí. Aham. Parece o teu hoste-boga quando... Galera. Meu Deus, perdi a direção. Ui! Foch, cara. Nós é os alucinados da eração, homem. Meu Deus, os alucinados da eração. Aqui, ó. Que achado, hein? Ai, ó. Tem que trazer um vampiro ali, né? Já descobre. Andei de duas rodas. Não, duas não. Pera, um, dois, três, quatro. Seis, rodas. Tu viu? Eu fiquei pensando, né? O caminhão trocado, o cara andando duas rodadas. É costume, por causa que tem aqueles caras que fazem as manobras, assim, que vai assim, na frente, assim, sabe? Pai, raço. Eu acabei cafunendo. Eu tava só te testando. Tu caiu, tu acertou. Olha, olha que longe que é aí pra nós levar a ração. Tô vendo? Nossa, viagem boa, né? Uhum. Pesada, quem gosta de viagem de caminhão, coloca aí a hashtag viagem aí. Ó, viagem é com G ou com J? Agora eu buguei. É com G, né? Viagem. Acho que é... Eu viajei agora? Acho que é com J, cara. Não lembro. Comentem com qual corretor de vocês era o Maita, Pesada. Esse que eles brigam, vamos pro chat GPT, daí, pra descobrir. Vai escrever. Nossa, eu fazendo título de Thumb antes lá do Campina, pedindo se escrevia da ou de Campina pro chat GPT, tá ligado? Pai, aço. O chat GPT falou, dá. Eu falei, beleza, então vamos dar, né? Eu coloquei lá, daí, Campina das Missões. Oxi, caralho. Ô, Pai, aço, Campina das Missões. A palavra dá. Oxi, você tá se entregando, ó. Não, tu tá entendendo, né? O chat GPT falou pra tu dar, e daí tu foi lá e deu, né? Não, colocar a palavra dá, pai, aço. Tipo, dá as missões, entendeu? Pô, eu me expressei mal nessa, né, velho? Meu Deus. Não, tu entendeu. É. Não, não, não é da malícia, não. Infelizmente, não. Não, mas não foi por malícia. Tipo, de fé mesmo, o chat GPT falou. Será que o chat GPT me conhece? Foda. Eu pedi depois pra ele, oi, tu me conhece? Ele vai falar, não. Eu vou ficar... Mas acho que ele deve conhecer. Sei lá também, se não conhecer, ele é que vai tá perdendo. Eu até vai subir aí. Vai conseguir subir aí? O meu subiu a 7, 8 por 1. O meu tá aumentando. O meu tá no 7. O Mercedes aqui tá igual a 있잖아요. Chegou. Chegou. Vamos lavar o caminhão agora. Ah, tem as entradinhas lá. Ah, nós tá levando nos aviários. Ih, louco. Nós não vamos levar a lugar nenhum. Pai, aço. Quase me cuspi aqui na tela. Será que eu tô tomando água na hora? Tá levando no aviário. Sai daí. Sim, me toquei. Não entendi. Agora eu saquei. Oi, o portão tem que abrir ele ou eu souzinho? Como é que abre a porta aqui? A porta do quê? Aí? Tá aberto já. É só eu pegar o botão do mouse? Pra mim não tá aberto. Pra mim tá. Pra mim tá fechado? Oxe. Oxe, atravessei o bagulho. Fiz o que pra quê? Beleza. Ué. Tu conseguiu abrir teu cano? Consegui, consegui. Mas agora eu não consigo... Ah, deixando mais alto. Por que tu quer botar lá em cima do sino? Ah, na verdade é o certo é, né? Mas se não der, mete embaixo mesmo. Ah, aqui tem uns lugarzinhos pra descarregar. Ah. Só que agora eu fui torto. Filha da mãe. Quase entrei no aviário. Pra fazer a entrega. O importante é que ela chegou. Já pensou se fosse uma carga viva? Uma carga de... Filho de galinha, pra não falar da besteira? Aham. E é bem galinha ou tu descarga, pé? Demorar aí, cara. Vai aí? Vai, vai, vai. Enquanto isso, eu vou comprar aqui esse edifício aqui. Pera aí. Vamos comprar as galinhas. Pera aí. Eu não comprei ele ainda. Ah, tu não comprou? Não. Mentira, tá comprado. Tá comprado já. É difícil das galinhas. É nosso. Eu achei, eu achei. Nossa, eu nem troquei meu nome, cara. Tu nem tinha visto. É difícil das galinhas. Nem me toquei. Deixa eu botar aqui. Pera aí. Trocar meu nome. Tem que ir descarregando. O edifício das galinhas foi fora. Oxe, por que que apareceu que ainda tá cheio, mas já descarregou? Tem que trocar o... O bagulho? Ah, tem que apertar O pra ir descarregando cada um. Que massa, né? Por isso que marcava aquelas divisórias, Zé. Aham. Lembra que tinha retirar cano 1, 2, 3, 4, 5 até 6? Isso aí é o compartimento, né? É o compartimento. Se tu aperta O, ele troca, entendeu? Ah, que massa. Vai descarregando. Só que a descarga dele é bem lenta, né? Ah, por isso que a gente vai retirar cano 4, 5, 6 lá. Aham. Agora entendi. Vou colocar isso aqui. Será que ele demora pra... Pra descargar tudo? Pelo jeito... Pelo jeito é demorado. Eu vou comprar as galinhas já, cara. Vamos comprar as galinhas aqui. Aham. Onde é que compra as galinhas aqui, será? Não sei. Deixa eu ver aqui. Tá, ô... Vê lá. Aí tá descarregando mais um. Hã? Louco, homem. Tô tentando esvaziar. Zé, como esse aqui vai ser um processo que vai ser demorado, o que que tu acha de nós fechar o episódio enquanto descarga, homem? Porque eu acho que ali vai tempo tendo descarga tudo. Aham. Vamos fechar o episódiozinho, então. Também vou ter que fazer um negocinho ali. Aí nós, no próximo vídeo, no começo, nós já podemos vir e comprar as primas aqui, né? As primas. O que que tu acha? As mu. Podemos, cara. Vamos sim. Vamos então. Hoje nós estamos descarregando os raçoeiros aí, pesado. Viagem em zona top. Espero que tenham curtido. Lembrando, vídeos novos todos os dias. Se inscrevam no canal pra não perder nada. Quem assistiu o vídeo até o final, coloca aí em hashtag caminhão. Não, hashtag gração, cara. Mais legal, né? Aham. Hashtag gração. Hashtag gração. Pesado, até o próximo vídeo. Obrigadão a todos que assistiram. Valeu. Tchau, tchau. Falou. E... Fui. Falou, festão. Valeu.